Ruth, capítulo de número 1, versículo, começando no versículo de número 1, Ruth 1, versículo de número 1, acharam? Amém? Todos acharam? Só que antes de eu ler esse versículo de Ruth, começar no Ruth, capítulo 1, versículo de número 1, você não precisa ir lá, eu tenho um versículo que eu preciso falar para você, antes, que é Josué 3,5, amém Jesus? Não, eu tinha que mudar, você ia saber, hoje eu tinha que dar uma mudada, amém? O Senhor, Ele diz assim, olha, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu venho usando esse versículo como base das pregações, irmãos, desde o dia 1º de janeiro, eu venho usando esse mesmo versículo e não esgotou. E tem muita coisa ainda aqui para a gente ver. Mas o Senhor, Ele diz aqui, e por mais que você fale, aí chega aquela pessoa, mas é repetitivo e fala, Poxa, mas sendo repetitivo, tem pessoas que não estão agindo, tem pessoas que não estão fazendo, por mais que você fale, por mais que você implore, todo mundo aqui, irmãos, quer sucesso na vida. Todos aqui, todos nós, você quer as suas orações respondidas, Você quer poder dobrar o teu joelho e falar, Deus, eu me ajudo, Deus, eu preciso, Deus, me socorre? E você quer o socorro de Deus, certo? Você quer ter sucesso no seu trabalho, você quer ter sucesso familiar, você quer uma família abençoada, Todo mundo quer, tanto é que no livro de Isaías 1,19, diz assim, olha, Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querer, todo mundo quer, eu quero, você quer, a cidade de São Paulo quer, o estado de São Paulo quer, o Brasil quer e o mundo inteiro quer. Mas a Bíblia diz, se quiseres e me ouvirdes. Aí já nem todo mundo quer ouvir a Deus. Nem todo mundo quer praticar o que diz a palavra de Deus. Mas como que eu vou ter sucesso, se eu não coloco essa regra de Josué 3,5 em prática? Isso aqui é um mandamento, irmãos. Isso aqui eu falei esses tempos atrás, eu acho que você vai se lembrar. Não é um pedido de Deus, olha, quem puder, né, se santificar, que der aí um jeitinho, olha que você tiver um tempo, não, ele não disse isso. Ele não perguntou quem é você, qual é o seu grau de escolaridade, se você é bem financeiramente ou não, se você é alto, baixo, a sua cor, se você é analfabeto, é instruído, é cientista, é PHD, ele não disse isso. Ele deu uma regra, santificai-vos. Quer ter sucesso na vida? Santifique a sua vida. Quer ter as suas orações respondidas pelo Espírito de Deus? Santifique a sua vida. Quer que o teu lar e a tua família vá bem? Quer lá que os teus filhos, o marido, a esposa, sejam pessoas abençoadas? Santifique. Quer ter um casamento abençoado, feliz? Santifique. Salmo 127, versículo 1, que eu sempre falo ele aqui para vocês. O Senhor, ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiou sentinela. Quer dizer, se Deus não estiver no comando da tua vida, o que é que vai dar certo, meu irmão? Vamos ser sinceros. Que área da nossa vida, isso é da sua, da minha, de qualquer pessoa. Que área da nossa vida que dará certo? Então, o que é que Deus pede? Loucura? Você tem que fazer? Fanatismo? Não, não. Ele está dizendo apenas aqui, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós vimos aqueles que não se santificam. Nós vimos o Jonas, que desceu, quem não se santifica, desce. Nós vimos o Abraão, nós vimos o Isaac, que cometeu o mesmo erro, a mesma falha. Agora, lá no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim, olha. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e a sua mulher e os seus dois filhos. Vamos entendendo parte por parte aqui. houve uma fome. Cada vez que você vê na Bíblia Sagrada fome, fome é necessidade, irmãos. Certo? Essa necessidade, ela não parou lá, terminou lá. Eu sempre digo aqui para vocês, é até uma maneira melhor de eu explicar para você, mas é uma realidade. Eu nunca tive uma dor de barriga. Você nunca teve uma. Certo? Ela vem, ela aparece. Se a gente pegar dentro da palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, a Bíblia diz assim no versículo 10, revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E havendo feito tudo, se você continuar, você vai ler lá, e havendo feito tudo, ficar firme no dia mau. O dia mau existe. O dia mau, ele está aí, ele é bíblico. Essas armadilhas do diabo, elas estão aí, meu irmão. Mas se eu não me santifico, como é que Deus pode ser a minha luz? Como é que Ele pode estar à minha frente? Como é que eu posso enxergar o caminho por onde eu estou andando? Houve uma necessidade, houve uma fome, em Belém de Judá, em Judá. Terra de um povo de Deus, terra onde o povo ali tinha a promessa do Senhor, diga graças a Deus. Mas esse homem, ele pega a mulher dele, pega os dois filhos dele, certo? como diria o meu pastor, vai para as cabeças. Vamos que vamos. Não, não é vamos que vamos. Vamos perguntar a Deus se nós devemos ir. Vamos perguntar a Deus, porque quem santifica, não vai tomando atitudes loucas na vida. Não, eu vou fazer, eu tenho a benção. Eu tenho a benção. Mas pode ser que aquilo não é o que Deus queira para mim. Pode ser que esse caminho não é o caminho que eu tenho que entrar. Pode ser que essa atitude não é a atitude que eu, como homem de Deus, ou mulher de Deus, devo tomar na minha vida. Amém, Jesus? Ele sai de Belém, meu irmão. Mas por quê? Porque tinha fome. Espera aí. Se eu tenho a promessa de Deus, eu posso passar qualquer adversidade na minha vida e não tenho que sair da posição ao qual Deus me colocou. Ele pega. Simplesmente, ele pega a mulher, pega os dois filhos e vai peregrinar numa terra chamada Simoabe. que ali não tinha compromisso com Deus. Certo? Qual é a ligação entre trevas e luz? Nenhuma. Não dá para ter. Amizade entre o capeta e Jesus Cristo. Não tem. Não existe isso. O pastor não tem? Não, não tem a mínima possibilidade. Mas ele foi. Ele foi. É, às vezes, eu sempre digo o seguinte. Eu já ouvi várias pessoas dizendo para mim o seguinte. Olha, seria muito bom eu morar lá em São Paulo porque é uma terra de... É de oportunidades, é. Eu não descarto isso por nada na vida. É de oportunidades, é. Que tem muito mais oportunidade. Trabalho, tem muito mais. Mas espera aí, se você é o portador da bênção, o Senhor... A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, que o Senhor te abençoará na cidade ou no campo. Não interessa. Se você tem a bênção, você tem a bênção aqui. Mas se você for para Belo Horizonte, você vai ter a bênção. Se você sair de Belo Horizonte, vier para Ribeirão Preto, você tem a bênção. Se você sai de Ribeirão Preto, vai lá para uma cidadezinha, perto de Bragança, chamada Vargem. É desse tamanzinho, cidadezinha assim, ó. Você vai ter a bênção do mesmo jeito. Porque o portador da bênção é você. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Eu tenho uma promessa? Tenho. Estou passando essa necessidade. Veio a diversidade. Veio o dia mau. Se eu me santifico, meu irmão, eu não me abalo. Se eu estou santificado, eu sei que eu sou portador da promessa. Eu tenho a promessa do Espírito de Deus. mais dia ou menos dia, ele me tira dessa. Diga graças a Deus. Há pessoas que tomam atitudes erradas. Ah, e depois, Deus não me abençoou. Eu fui na igreja, eu participei, eu vou na igreja, e Deus não me abençoou. Mas, espera aí, você perguntou para ele se você deveria ir? Uma vez, uma obreira minha chegou para mim e disse, pastor, eu quero que o senhor faça uma oração. ela é de Birigui. Eu quero que o senhor faça uma oração, porque eu quero trabalhar lá naquela... Eu não sei se você sabe, Birigui é a terra do calçado infantil. Tem muitas fábricas de calçado infantil. E a maioria desses calçadinhos para criança é fabricado lá. Ela falou, eu quero trabalhar naquela fábrica. Eu falei, você quer? Quero. Mas é o que Deus quer? Eu não sei, pastor. Eu falei, então, você pergunta para ele depois e volta aqui, que aí eu faço a oração. Quer dizer, eu quero, quero, mas é o que Deus quer? Não, mas porque lá vai ser melhor para mim. Você não sabe. Às vezes, se você estiver trabalhando numa fabriqueta de fundo de quintal, vai ser muito melhor para você do que você estar lá. Você não sabe o que Deus quer para você. Então, quando eu me santifico, eu não tomo atitudes, meu irmão, baseadas, por exemplo, na emoção. Vamos que vamos. Não, não vamos que vamos. Vamos nos orientar. Pedir a direção de Deus. É para fazer. Não é para fazer. É para deixar de fazer. É para ir. É para voltar. É para... O que é para fazer, Deus? Me dê a direção. Ele vai te dar a direção. Ele simplesmente pega a mulher. Rute, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dizem que os juízes julgados houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, a sua mulher e os dois filhos. Era o nome deste homem, Elimeleque. E o nome da sua mulher, Noemi. E o nome, e os nomes dos seus filhos, Malon e Clion, Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab para ficarem ali. Você vê que a Bíblia diz claramente. Eles eram de onde? Belém de Judá. Mas eles vieram para onde? Para os campos de Moab para ficarem ali. Não é correto o que eu vou te falar. Mas tem gente que vai até os campos do inimigo, irmãos. Chegou lá, deu uma olhada, voltou. Não deveria ter feito nem isso. Mas a maioria, quando vai, fica. A maioria, quando vai, se perde na vida. Mas por que que isso acontece? Às vezes a gente tem aqueles, né, aqueles pontos de interrogação gigantescos em cima da cabeça. É simples. É o Josué 3, 5 que eu venho te falando aí, basicamente, há três meses dentro da igreja. Usando como base das minhas pregações. Não santifica. Não busca Deus. Não pede direção para Deus. Entendeu? Não quer nem saber se Deus quer, não quer se Deus gosta ou deixa de gostar. Bom, eu querendo, eu fazendo, eu achando que é bom, eu vou fazer. Aí é que a maioria tem quebrado a cara. Quando você assume um compromisso com Deus, o que todo mundo aqui tem que ter isso no coração, você assumiu um compromisso com Deus? Sumi, pastor. Então, aprenda que você tem que ser servo. Você não é senhor. Senhor é ele. Não sou eu que falo e ele me obedece. É o contrário. É ele quem vai falar e eu é que vou obedecer. Amém, Jesus? E a minha vida só vai dar muito certo. Eu só vou conseguir ir bem na minha vida se eu for servo. Certo? Se eu estiver com o coração pronto, um coração preparado para servir. E nem sempre o que Deus fala vai bater com aquilo que eu quero. Mas eu tenho que entender o seguinte. É o que eu quero ou é o que Deus quer? Bom, é o que Deus quer. Então, eu abandono o que eu quero e vou fazer aquilo que o Espírito de Deus pede para mim fazer. Se eu me santifico, eu reconheço. Mas se eu não santifico, eu vou fazer como eu já ouvi várias vezes e te falei aqui na igreja. Não, mas peraí, pastor. Isso eu já ouvi. Servir a Deus é muito difícil. Mas é muito difícil. Difícil é ser do capeta. É fazer a montada do cão e estar cheio de gente fazendo. Não, mas é difícil por quê? Não, porque eu tenho que largar toda a minha vida. Mas peraí. Você vai falar para mim que a vida que você acha que é boa é melhor do que aquela que Deus tem preparado para você? Ah, eu vou ter que abandonar algumas coisas. O que você vai abandonar é o que não presta. O que você vai abandonar é aquilo que te contamina. O que você vai ter que abandonar e isso tem mesmo que abandonar é aquilo que te coloca no caminho para o inferno, meu irmão. E você vai falar para mim que isso é bom? É beleza? Não, eu tenho que largar, eu tenho que deixar, eu tenho que... Eu tenho... Não, eu não tenho. Uma vez um irmão falou para mim, falou, eu vou ter que abandonar as minhas amizades. Mas depende. Se as amizades prestam, se as amizades te acrescentam alguma coisa. Não, pastor. Então, meu irmão, que não me acrescenta, rouba de mim. Aquilo que não se agrega a mim está tirando da minha vida. Certo? E eu não preciso perder a amizade com ninguém. Eu só não tenho que me envolver com um dano do jeito que ele é envolvido na vida. Amém, Jesus? Eles foram. Eles desceram. Foram para os campos de Moab. Olha aqui o versículo de número 2. Finalzinho dele, depois de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. Tem gente que vai e fica no erro. Permanece no erro. Tem pessoas que têm nariz empinado, meu irmão. Às vezes um homem, às vezes uma mulher acha que ele é o dono da verdade. Certo? Não, é o que eu digo, é o que eu falo. Não. Sua palavra não é nada perto da palavra de Deus. O que diz e que regra é isso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Vontade de Deus. Palavra de Deus. Diga graças a Deus. E você sabe para que Deus te pede isso, meu irmão? Só aquilo que eu te falei no comecinho da reunião. para você ter sucesso na tua vida. Porque Deus quer que você tenha sucesso. Você sabe? Você é pai. Você é mãe. Talvez alguns aqui não sejam, mas futuramente serão. Amém, Jesus? Você não quer ver o sucesso dos seus filhos? Sim ou não, igreja? Você não quer ver um filho seu se dando bem na vida? Crescendo? Indo para frente? Pastor, eu quero. O que você acha que Deus quer de você? Só que existem regras pequenas, mas existe. Santificai-vos. Pronto. Essa é a básica de todas. Santificai-vos. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Hebreus que sem santidade não interessa. Pode ser membro, pode ser obreiro, pode ser auxiliar, pode ser rico, pode dar o melhor dismo. esse é que não vai contar mesmo. Pode dar a melhor oferta, também não conta nada. Pode ser pastor, pode ser quem for. Ninguém verá a Deus. Não vai ver a Deus na eternidade e não ver a manifestação de Deus aqui na terra. Porque aí vai orar, Deus está impossibilitado. Deus não pode fazer. quer dizer, eles tinham a promessa. Teriam que ter saído de Belém de Judá, irmãos? Não, não tem que sair. Eu tenho que continuar na promessa, acreditando na promessa. Eu já te falei que evangelho não tem meio do caminho. evangelho é assim, pastor, eu não quero nenhum compromisso mais forte com Deus, amo Deus, gosto de Deus, mas não quero compromisso. Mas também com capeta, eu não quero nada, eu vou ficar aqui no meio, não existe isso. Evangelho, meu irmão, aprenda, é renúncia todos os dias. Você renuncia a sua vida para viver a vida do seu Senhor. Evangelho, meu irmão, é oito ou é oitenta? Vai ou racha? A palavra certa é essa. Não, não dá porque sabe, eu levo aquela vida, não vai levar. Uma hora ou outra, acredite, o tombo vem. E por que deixar ele vir? Se eu posso me santificar, se eu posso buscar a Deus, se eu posso viver uma vida consagrada diante de Deus, se eu posso, meu irmão, viver em paz na minha vida com o Espírito Santo? Você quer coisa melhor do que ter paz no seu coração? Não tem dinheiro na face da terra que pague isso. Eu acordo, levanto, ando para a rua, com a minha cabeça erguida, que sem que ninguém tenha que apontar nenhum dedo na minha cara para me acusar de nada. E louvado seja Deus por isso. Existe dinheiro que pague isso, meu irmão? Mas eu tenho que aprender a me santificar. eu não posso ir lá nos campos de Moab. Na verdade, você no passado já viveu nos campos de Moab. Você sabe que é terra de sofrimento, é terra de adversidade, é terra de necessidade. Por que que eu tenho que voltar para lá? Está parecendo os hebreus quando saíram do Egito, que ficaram vagando lá por 40 anos no deserto, a maioria daquele povo, a primeira diversidade que encontravam, ah, queremos voltar para o Egito. Ô povo miserável, que praga. Quer dizer que lá no Egito, como escravo, indo ter que buscar palha, amassar palha, dar conta de tijolos, debaixo de chicotada, não tendo o que comer, era melhor do que estar aqui na presença de Deus? Mas eles queriam voltar para o Egito. Terra de aflição. E tem gente que quer voltar para o Egito. E a Bíblia diz que eles foram e ficaram. Olha o versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou com ela os seus dois filhos. Pastor, mas ele um dia teria que morrer. Será que teria? Hein? Será que verdadeiramente ele teria que morrer no campo inimigo, irmãos? A pessoa que vai para o campo inimigo, ela já vai morta. Ela já vai morta. Você lembra a passagem do filho pródigo? Me dá a minha parte, quero a minha parte. Está tudo bem? Fica com o senhor e meu irmão aí. eu vou sair para o mundo. A partir do momento que ele falou, me dá a minha parte, que ele já pôs aquilo no coração e ele já estava morto, meu irmão. Deu certo a vida dele? Nem a dele, nem a de ninguém que toma tal atitude. Por que que o filho pródigo, embora seja uma parábola, mas por que que Jesus mostrou isso? Falta de santificação. Não santificou. Vai fazer besteira. Vai dar passo errado. Vai desejar comer as bolotas, a lavagem que os porcos comiam, e nem isso para comer vai ter. Tanto na parte material, quanto na parte espiritual. Amém, Jesus? Mas falta de santificação. Por que que uma pessoa guarda mágoa de outra, irmãos? Não, pastor, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas se alguém te fez algum mal, te causou algum dano, e você vive falando na mesma coisa, batendo na mesma tecla, das duas, uma, ou você ou eu preciso me converter, irmãos. E se você está batendo na mesma tecla, porque perdão, é deixar para lá. Por que que uma pessoa tem mágoa da outra? Raiva da outra? Eu tenho mágoa daquela pessoa, pastor. Por que? Será que não falta? Não é o seu caso. Ou melhor, tomara que não seja o seu caso, nem de quem está me assistindo. Mas você não acha que você precisa se converter, se é o seu caso? Você não acha que você precisa dar um passozinho mais, diante de Deus? É, mas aquela pessoa, o senhor não sabe o que ela me fez. E você sabe o dano que você causou ao Evangelho, já na tua vida, antes de ter Jesus? Você sabia que o teu Senhor sofreu por você? Você sabia que Jesus Cristo tomou burduada, burduada, pancada, e a Bíblia chega a dizer no livro de Isaías, que a aparência dele era como a raiz de uma árvore seca, não havia beleza e nem formosura, para que ninguém pudesse admirá-lo, por tua causa, pelos teus erros, pelos teus pecados, e ele não guardou raiva de você? É, pastor, mas eu não sou Deus para perdoar. E ainda é perturbado, né? Para falar um negócio desse. Ou se não falou, pensou. Você não é Deus, mas você é filho dele. O filho tem o caráter do pai. Então, na mesma forma que ele pode perdoar, você pode também. Você sabia que a mágoa é um veneno que você prepara para o outro, mas quem acaba tomando é você mesmo? Que isso vai te levar para o buraco, meu irmão, a destruição física e espiritual. Mas não santifica. Se uma pessoa santifica, você fez mal para mim? Fiz. Você falou de mim? Falei. Você me desejou mal? Desejou. Você, sei lá, fez alguma calúnia? Fui caluniado. A coisa está espalhada por aí. Uma coisa que eu não fiz. Foi? Foi. O problema é teu com Deus. Se vira, meu amigo. E a Bíblia sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Horrenda coisa. É cair na mão do Deus vivo. Se vira com Deus. Deus, olha, entre eu e aquela pessoa, julgue o Senhor. Julgue o Senhor. Você conhece as passagens da Bíblia? O Moisés, irmãos, a mulher dele morreu. Moisés tinha dois irmãos. Certo? Era o Moisés, depois o outro, como é que chama aí, me lembra? Arão. E aí era uma mulher. Como é que era o nome dela? É só lembrar da minha filha. Você vai lembrar do nome da irmã de Moisés. Então, era Moisés, Arão e Miriam. A mulher do Moisés morreu. Tá bom. Ele quis refazer a vida dele, foi lá e casou com uma negra. mulher com chita. E aí, o que a Miriam começou a fazer? Eu acho que ela vai dar uma negra. Um dia se viu um negócio desse, um branco casaco, uma negra, não sei o quê. Você está achando que racismo é coisa de hoje? Você está enganado. Você está redondamente enganado. A coisa vem, ó, meu irmão, de muitos e muitos anos. E que é inadmissível uma pessoa discriminar a outra por qualquer razão, cor de pele, razão social, opção, sei lá o do quê, não interessa. Certo? E eu não aceito atitudes, mas não desprezo ninguém. Amém, Jesus? É um absurdo o negócio desse. É inadmissível mesmo. E começou lá, papapá, que não sei o quê, que blá 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 blá. Moisés ouviu a conversa fiada? Não. Mas sabe quem ouviu, irmãos? Alguém sabe? Deus. Então, quando a conversa é fiada, encostadinha, ninguém mais está te ouvindo, mas Deus está te ouvindo. e Deus disse a Miriam não pode viver não Miriam não pode viver de jeito nenhum e aí deu um trabalho para esse Moisés irmãos e Moisés ora daqui, pé de lá e Deus daqui, clama de lá e clama de cá e clama de lá e clama de cá, Deus falou então tá bom porque era um homem de Deus eu não vou tirar por tua causa mas ela vai ficar leprosa por um tempo para que todos saibam o que ela fez, quer dizer a vergonha dela foi colocada para todo mundo virmos quando você se santifica quando você é aquela pessoa que tem o compromisso com Deus, que você ora que você lê Bíblia que você se consagra olha, pelo menos uma vez por semana, só uma não precisa mais não, precisa fazer jejum de 3, 4 dias, as vezes como faz um pregador, eu vou jejuar sei lá, toda quarta-feira vai, um exemplo vou jejuar pela família hoje eu vou dedicar 8 horas pela minha família Deus, para o Senhor abençoar cada um dos meus familiares quando você age dessa forma tá, que você está se santificando os teus inimigos passam a ser inimigos do Senhor Deus toma as suas dores amém, Jesus? Deus toma as suas dores você pode ficar tranquilo mas pastor levantou um gigante o Golias, meu irmão não era para matar o Davi Golias apareceu para honrar o Davi diga graças a Deus amém, Jesus? foi para honrar e como diria meu pai quanto maior for a árvore você conhece o ditado? o maior vai ser o tombo, meu irmão o maior vai ser o tombo é gigante, é gigante olha, é problema que não acaba mais é, é, maior do que tudo isso é Deus, é o Deus que você serve e Ele não vai te deixar na mão se você estiver se santificando por que que Deus não pôde ajudar aqui o Elimeleque? por que que o Elimeleque morreu, meu irmão? Ele estava numa terra estranha estava numa terra estranha às vezes a gente encontra moças, rapazes ah, pastor eu encontrei a tampa da panela é complicado esse negócio de tampa da panela aí, né? a minha cara a metade é ele é de Deus, ela é de Deus não, não é, pastor é permitido pra você tomar uma mulher um homem que não seja de Deus sendo você uma pessoa de Deus? hein? ah, não é, pastor me mostra na Bíblia onde está escrito isso existe ligação entre luz e trevas irmãos? hein? bode gera ovelhas? ou será que ovelha gera ovelhas? aí dá o passo errado pastor, o que que eu faço agora? eu eu me tira fora deixa eu fora da confusão você foi pra uma terra estranha casou? casei e agora? agora só existe um recurso até que a morte você pare e morte natural do cônjuge não é você chegar lá e dar uma paulada na cabeça coitadinho morreu não, não é assim não entendeu? a coisa é mais séria do que você pensa amém Jesus? mas o que que eu vou fazer agora? você entrou numa terra estranha você não santificou você não perguntou a Deus você não foi buscar um ou uma que era da sua parentela e talvez até quem esteja me assistindo aí hoje está margando numa derrota dessa porque deu o passo errado na vida e aí depois quem é o culpado? a Deus é o culpado não, Deus não é culpado Deus ele só está pedindo meu irmão ponha isso no seu coração Deus só quer que você tenha sucesso na vida mas para você ter o sucesso para ele poder te ajudar para ele poder estender a mão você tem que estar em santidade em novidade de vida com ele amém Jesus? aí a pastora a coisa ficou ruim para o lado da Noemi você acha que ficou? versículo 4 olha ou 3 fica no 3 aí e morreu Elimelec marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos os quais tomaram para si mulheres moabitas e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth e ficaram ali quase quanto tempo? 10 anos mas vem cá será que lá em Belém de Judá não tinham mulheres tementes a Deus? da tribo deles da raça deles que era permitido por Deus? tinha pastor pois é e por que que foi lá pegar a coisa errada? fazer o que não deveria ter feito e você vê que eles ficaram ainda por 10 anos o diabo ele é paciente irmãos ele vai te dando corda você acha que você está até certo no que você faz você é cheio de razão você está totalmente coberto de razão entendeu? e ele vai te dando corda só que dia que ele enrolar e der um puxão na corda eu te garanto que você não vai aguentar o tranco você não vai aguentar não mas passou tanto tempo 10 anos se passaram parecia que tudo estava normal apenas morreu meu pai está tudo bem isso é um processo natural da vida não era para ter acontecido isso se eu fico na posição que Deus me colocou nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará a minha tenda mil caem do meu lado 10 mil a minha direita mas eu meu lar e a minha família não seremos atingidos em nome do Senhor digam graças a Deus mas se passaram 10 anos parece que depois de 10 anos tudo estava certo está tudo tranquilo está tudo normal olha está uma bênção a vida deles mudou parece que mudou versículo 5 depois de 10 anos morreram também ambos Malon e Quilion foi os dois não foi um primeiro depois foi o outro não foi os dois ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido será que valeu a pena por causa de uma necessidade eu sair da presença onde Deus tinha me colocado da posição onde Deus tinha me colocado pastor eu tenho que tentar os meus métodos você tem que tentar os métodos de Deus vou te lembrar novamente salmo 127 versículo 1 se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigiou sentinela se Deus não for na tua vida se Deus não entrar nessa parada da tua vida se Deus não entrar na tua saúde no teu lar na tua família no teu casamento na tua vida financeira meu irmão não tem quem dê jeito é ele o Senhor digam graças a Deus aí fica aquela mulher com as duas noras que foi a Noemi a Orfa e a Ruth tudo desamparado lá mas será que valeu a pena isso? hein? perder marido perder filho perder tudo na vida ficar uma miséria numa necessidade tremenda será que realmente resolveu esse problema? olha o versículo de número 6 então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moab por quanto na terra de Moab por quanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão que ela permanece ali e a coisa só não ficou pior irmãos porque aí entra acredito eu o Gênesis 50 versículo 20 que Deus ele pega a maldição e reverte ela em bênção amém Jesus? porque uma delas aqui toma uma posição diante de Deus porque a Noemi chega pega as duas noras a Orfa e a e a Ruti diz para a Orfa olha morreu vai embora volte para a casa dos seus pais volte para a terra dos seus pais a Orfa diz tá legal estou indo embora foi embora a Noemi chega para a Ruti e diz olha Ruti o negócio é o seguinte a sua cunhada já foi mas você também deixa eu ir esquenta a cabeça comigo não só que a Ruti tomou uma decisão que mudou a história da vida dela tanto é que você não vê livro de Noemi e nem livro de Orfa na Bíblia mas você vê o livro de Ruti na Bíblia Sagrada ficou registrado por causa disso aqui olha cadê versículo 16 vai no 16 disse porém Ruti não me instes quer dizer não me instigue né não me não me não me force para que te deixe e me afaste de ti porque onde quer que tu fores irei eu e onde quer que pousares a noite ali pousarei eu e o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus ela assume Deus na vida dela diga graças a Deus querendo ou não ela estava santificando aqui sem saber ela estava santificando e ela disse mais onde quer que morreres morrerei eu ali morrerei eu e ali serei sepultada me faça assim o segor e outro tanto se outra coisa que não seja morte me separar de ti ela disse não largo de você não te abandono não te deixo teu povo é meu povo teu Deus vai ser meu Deus a partir de agora diga graças a Deus isso aqui mudou a vida dela uma atitude que você toma simples de santificar a tua vida de obedecer a palavra meu irmão é errado é pastor deixa de lado vai edificar não vai deixa de lado me faz crescer não não me faz deixa de lado Deus condena condena eu também condeno é pecado é pecado eu não tenho parte com ele porque eu não tenho parte com satanás meu irmão eu já fui dele hoje eu sou do espírito santo diga graças a Deus é isso que você tem que ter no seu coração é simples ser de Deus é simples ser um homem de Deus ser uma mulher de Deus né é simples é simples é pastor mas a tentação da vida tá aí tentação é pra todos mas o pecado não tá certo tentação é pra todos mas o pecado é pra quem escolhe pecado é pra quem escolhe uma vez eu tava ouvindo uma conversa de um pessoal um chegou pro outro falou assim ó o sol nasce para todos o outro virou e falou assim é verdade eu tava do lado ouvindo o outro vira e fala assim mas a sombra é pra quem procura e isso não é uma realidade porque não a tentação tá aí tentação tá aí a tentação vem pra mim vem pra você qualquer tipo de tentação tenta minha vida tenta a sua só que o pecado não é pra todos o pecado é pra quem escolhe o pecado é pra quem quer e eu não quero eu renego ele na minha vida eu quero a santidade eu quero viver em novidade de vida eu quero ser santo como santo é o meu senhor que está no céu eu quero obedecer eu vim não é pra mandar não é pra fazer eu vim pra obedecer eu vim pra cumprir eu quero ser servo eu quero que Deus olhe pra mim e sinta prazer na minha existência na minha vida eu quero que Deus um dia possa olhar pra mim e não fique arrependido por ter me criado meu irmão mas se eu não santifico eu vou pender pro lado errado eu já te falei a carne não se converte quem se converte é o espírito a nova criatura está dentro a carne continua ordinária do mesmo jeito continua perversa malandra e ela sempre vai tentar te levar pro lugar errado se o meu espírito não está forte como é que eu domino a minha carne como é que eu refreio ela como é que eu digo não aquilo que ela está me forçando a dizer sim pareceu pastor apareceu um negócio do outro mundo é pra mim ganhar uma bolada de dinheiro é é é lícito não tem assim tem assim tem tô fora mas vai me trazer a independência financeira eu tô fora certo se for pra mim ganhar a minha independência financeira em ilícitos eu vou comer pão com manteiga ao resto da minha vida mas eu não vou me curvar satanás dinheiro não cai do céu não meu irmão tem até um ditado antigo que diz assim quando é esmola demais e até o santo fica veiaco opa peraí que trem é esse aí que que tá vendo aí na verdade até ele fica desconfiado não é não é eu tenho que mentir pra fazer alguma coisa é não vou mentir acabou não vou ah mas tem que ser não não tem que ser eu não vou acabei pronto pastor mas é no trabalho pastor se eu for mandado embora olha Deus ele vai te dar outro se você tá num trabalho que você tem que pecar contra Deus quem te deu não foi Deus foi o capeta que te deu isso aí que Deus não vai te dar nada na tua vida que faça você errar contra ele amém Jesus se mentindo você ainda tá conseguindo algum sucesso imagina a hora que você for verdadeiro aonde Deus não te coloca já te falei isso aqui várias vezes ah pastor mas pro senhor é fácil não pra mim não é fácil não se pra você você encontra barreira você imagina pra mim que sou um pregador que tento colocar tua vida num caminho certo o que que eu não enfrento na minha vida é errado é errado Deus condena Deus condena não tenho parte acabou pronto vou deixar de lado eu não vou lá no campo no habita eu não vou ficar lá eu não quero estar lá eu me recuso a estar lá mas eu tô passando diversidades aqui então eu vou continuar aqui Deus vai operar um milagre hoje ou amanhã ou depois de amanhã mas ele vai operar um milagre e a hora que o milagre vier e acontecer na minha vida eu vou estar no mesmo lugar de cabeça erguida pra glória do meu Deus diga graças a Deus você tem que fazer alguma coisa escondido ah pastor às vezes não faz mas por que que tem que ser escondido não porque se alguém souber meu irmão do céu isso não é de Deus não parte do Espírito de Deus não faz não mas ninguém viu pois é ninguém viu a Miriam falar do Moisés ninguém viu só Deus viu ninguém viu a tua atitude errada só Deus viu e te digo mais ele não vê nem a sua atitude errada ele vê até o seu pensamento errado até a intenção do teu coração até aquilo que não brotou como palavra e nem pensamento ainda mas está lá dentro do seu coração e ele já sabe porque a Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração amém Jesus eu estou fora eu quero ter parte com Jesus peraí eu não aceitei Jesus aceitei eu aceitei ele pra que? pra viver do jeito que eu vivia no passado pra viver na vida enganada pra viver no erro pra viver na mão do cão de novo então pra que? pra que eu tomei essa atitude? pra que que eu passei pelas águas? então se eu aceitei meu irmão eu vou viver a vida que eu aceitei eu vou viver a vida do meu Senhor amém Jesus? ah pastor mas o senhor sabe que tem tem aquela pessoa o caso é especial não existe privilegiados na palavra de Deus não existe ó esse aqui não pode é errado pra esse mas o errado pra esse é permitido pra esse aqui porque esse aqui é um caso especial não tem caso especial o que é pecado na Bíblia é pecado pra humanidade inteira o que é certo na Bíblia é certo pra humanidade inteira ah mas o pastor pode pastor nenhum pode tá errado? tá errado não tem liberação pra pastor não tem liberação pra bispo não tem liberação pra apóstolo não tem liberação pro raio que o parta meu irmão é pra ninguém ninguém é ninguém errado é errado e é pra todo mundo amém Jesus? não tem esse ou aquele que pode se eu me santifico eu vou andar nessa vida boa eu vou dobrar meu joelho vou clamar ao meu senhor vou ter resposta eu vou andar em paz em paz me deitarei e dormirei porque só tu senhor me faz habitar em segurança amém Jesus? ele será o meu pastor e o que que me faltará irmãos? nada você sabe o que é nada? generaliza é nada acabou ponto final é nada é nada não mas tá faltando parece que tá faltando o diabo irmãos ele tem aqueles momentos que ele vem querer envergonhar a vida de uma pessoa certo? e aquele momento em que você parece que você tá sendo pisado pelo mundo inteiro continue na posição continue se santificando continue sendo homem de Deus continue sendo mulher de Deus não desça da posição que Deus te colocou certo? porque na hora certa ele te honra ele vai te honrar e a hora que ele te honrar meu irmão ele te põe lá no topo lá em cima envergonhados serão aqueles que de alguma forma te pisaram de um jeito ou de outro amém Jesus? é mas o meu chefe lá ainda falei com uma com uma membro da nossa igreja um monte de 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 Bragança Paulista ela teve um problema com a gerente dela ela já vinha de vez em quando ela vai lá em casa e ela conversa com a Vanda é dona Vanda porque isso porque isso porque isso porque BBB e porque o chefe a gerente porque ela grita o tempo todo dela xinga gente ainda bem que eu sou pastor imagina eu trabalhando meu gerente vai me xingar aonde um negócio desse meu irmão ah Jesus amado misericórdia eu tenho hora que eu parece que eu eu falo pra Deus eu preciso me converter mais senhor porque eu jamais eu suportaria isso jamais eu aguentaria um negócio desse entendeu mas jamais jamais mas peraí qual é qual é o teu erro se não pastor não tem erro ela pega pegou eu e mais duas lá pra 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 malhação de Judas que o senhor não faz ideia e eu disse a ela eu já venho falando com ela falei irmã ora Deus ora Deus ora vai orando vai orando vai orando quando foi esses dias saiu uma discussão lá e ela bateu boca mesmo com a gerente com a chefe aliás aí o gerente chegou e falou vou dar uma suspensão pra você e pra ela mas peraí suspensão isso é mais aí o gerente virou pra ela e falou você não tem qualificação você precisa do trabalho falou Jesus obrigado que eu sou pastor pai obrigado porque eu vou te contar uma coisa meu irmão esse sangue calabresco que corre aqui na minha veia vou te contar uma coisa ele chega a borbulhar só de eu ouvir imagina se eu tivesse na situação o que não ia virar o trem né e porque você não sei o que e você precisa aí ontem ela disse foi lá em casa tava conversando com a Wanda ela conseguiu um trabalho num hospital lá de Bragança Paulista foi tirar uma ideia com a Wanda a Wanda falou pra ela mostra pra eles quem é você você precisa é de Jesus você vê que se uma porta se fecha abre outras dez num lugar em nome do Senhor amém Jesus meu irmão continue sendo de Deus mas continue no padrão bíblico não é no padrão da igreja não é no padrão de que alguém disse alguém falou não é da palavra de Deus pode ter certeza todos os dias da sua vida você será honrado pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus esse é o recado de Deus pra você não vá habitar em campos inimigos não saia da presença de Deus disse o Senhor sem mim o que igreja nada você sabe o que é nada nada peraí quem sou eu sem Deus na minha vida até o pessoal tem uma uma conversa que rola por aí quem é o Ayrton sem Deus ninguém e Deus sem o Ayrton quem é não muda nada pra ele então eu preciso dele amém Jesus eu tenho que obedecer eu quero ser uma pessoa de sucesso quero eu quero ver o meu lar a minha família bem quero eu vou andar no caminho do meu Senhor pastor mas a família a geração de um justo será abençoada na face da terra acredite nisso amém curva sua cabeça feche seus olhos ligue o seu pensamento em Deus em o nome do Senhor Jesus pai nós te agradecemos pela palavra obrigado Deus pelo ensinamento que o Senhor nos deu porque eu acredito Deus que subimos mais um degrau que demos mais um passo para uma vida santa uma vida reta uma vida digna diante do teu espírito abençoe os irmãos que estão abençoe estes que me assistem agora meu Deus aonde quer que eles estejam que o Senhor possa abençoá-los e fazer deles também homens mulheres casais e famílias que sejam tementes ao teu espírito pai eu os coloco em tuas mãos e na certeza Deus da tua benção eu te agradeço para a glória do teu santo nome que assim seja amém e amém Jesus e toda a igreja diga graças a Deus e vamos dar para Jesus aquela linda e forte salva de paz mas bem forte igreja que é para honrar verdadeiramente e glorificar o nome do Senhor do Senhor